É isso aí galera, essa é só pra quem bota pressão e não atrasa o horário, galera do Ceasa, vamos assim! Eu trabalho de chofer em cima de um caminhão, faz os meus beijos quentes, ela se amarrou, entrou na minha cabine e aí se apaixonou Piri, 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 piriguete, quer me ver doidinho, me chame de cafajeste Piri, 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 piriguete, bote uma pressão que o horário é pro CEA, jefe Piri, 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 piriguete, quer me ver doidinho, me chame de cafajeste Piri, 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 piriguete, bote uma pressão que o horário é pro CEA, jefe Galanteador e bolipapo eu fui chegando nela, não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião, trabalho de chofer em cima de um caminhão Mas nos meus beijos quentes, ela se amarrou, entrou na minha cabine e aí se apaixonou Piri, 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 piriguete, quer me ver doidinho, me chame de cafajeste Piri, 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 piriguete, bote uma pressão que o horário é pro CEA, jefe Piri, 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 piriguete, quer me ver doidinho, me chame de cafajeste Bote uma pressão que o horário é pro C.A.G.S.